Repórter 10, oferecimento 7 SEG, trabalhando 24 horas por sua segurança. A porta 10 agora se conta aqui com os policiais da Força Tática do 8º Batalhão, consegue fazer a apreensão de três menores de idade. Esses três foram na região ali da região do Diceu 1, na próxima Fundação Bradesco, tentar matar o desafeto. Maconha, crack, acho que tem cocaína. Cocaína, dinheiro aqui, um facão, uma arma, aquele dia, matar alguém lá. A gente vê que, parece que é cocaína. Pra que serve isso aí, meu jovem? Pra pintar o cabelo. Pra que serve isso aí? Só vou pintar o cabelo. A gente não vai gostar hoje de você não. Esse cara que vocês foram matar, eles já tentaram matar vocês? Matar não foi malar ninguém não, senhor. Vocês invadiram a residência? Negativo. Vamos lá. Se defenda aí, vai. Chama a vítima aí, bota na nossa frente, manda perguntar, dizer, foi nós na nossa frente. Vocês estavam onde, da hora que a polícia chegou? Eu estava ela em casa, meu senhor. Ela entrou pra onde? Ela chegou, foi invadindo. E essa quantidade de droga ali tem muita maconha? Rapaz, é, meu senhor, aí eu não posso fazer nada. Mas vocês usam droga? Eu... Você queimou aquela maconha todinha? Rapaz, se não vendesse, nós fumarmos todinha. Tu já tem passagem pela polícia? Eu tenho. Qual a tua bronca aí? Já caí com... Simulado, já caí com ferro, já caí com assalto. Já tem passagem pela polícia? Rapaz, tenho. Eu só caí com 32. 32? E o simulado. 38. E o simulado. Tijolos de maconha. Tijolos de maconha. É forte mesmo, hundo. Aqui é droga demais. Aqui são menores. Aqui são os sacos de embalagem. A embalagem. Aqui, o que é isso aqui, meu jovem? Não, nem vendo. Isso aqui, nesse fumo aqui, o que é? É, é. Não é maconha? É, é. É, é. É, é. É, é. Para poder misturar com a maconha? É, para fumar mesmo. Para tirar o odor da maconha. Eles fizeram esse disparo de arma de fogo próximo a Santa Luzia. Eu. Estava num celta preto. Inclusive, encontramos o carro também. O carro está na garagem do dono lá, que é o filho do dono, que é o único que foragiu. O motorista. Que levou a arma de fogo. Talvez levou essa arma de fogo, né? E ele saiu como se fosse homem-aranha, nos telhados. Nos telhados. E a gente conseguiu capturar. E ao entrar na casa de um deles, a gente encontrou tudo isso aqui. A gente veio ver a quantidade de dinheiro aqui com os policiais, dois celulares. É roubado os celulares? É, não. Sim, é da minha namorada. É a namorada deles aí. É realmente muita droga aqui. Essa juventude perdida. Ele disse que se não vendesse, meu amigo, vocês iam fumar essa droga todinha. Nós fumávamos, fazia o corte de pagar. Nós apagamos mesmo. A tapaga, né? Vocês já apagaram o traficante essa droga? Nós comprei a bicha. Nós não compro nada fiado, não. Esses menores aí, relata que realmente a droga era dele. Ia fumar toda, meu amigo. E agora a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10. Oferecimento Sete Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança.